O Rotary Clube Matão está com nova presidência. Em uma bela cerimônia, Jorge Roberto Inocenso da Costa foi empossado como novo presidente do clube no Bienio 2015-2016. É um júbilo estar à frente de uma entidade tão conceituada como o Rotary, uma entidade centenária, que tem projetos tão consistentes. Para mim é uma grande satisfação estar iniciando mais esse trabalho. Quais são os seus principais planos, suas principais metas para o seu mandato? O clube já vem com um calendário bem definido a várias gestões. Nós temos o Jantar da Fraternidade, temos a Expo Flor, entre outros eventos. Então a ideia é dar continuidade nesses eventos e fazê-los da melhor forma possível. O que a comunidade pode esperar dos serviços do Rotary na sua gestão? Olha, o Rotary em geral, ele provê inúmeros serviços à comunidade. Uma das grandes bandeiras do Rotary é o combate a polio. Iniciada em 1984, ela está praticamente enradicada no mundo. Apenas em países em guerra que não se conseguiu enradicar. E na nossa comunidade nós temos a principal bandeira, assistência a quem necessita de cadeira de rodas. Nós temos um banco de cadeira de rodas muito bem equipado, que há muitos anos também atende a população. Então os eventos, parte dos recursos angariados nos eventos, são para manter esses projetos, tanto da Fundação Rotária, que é o Polio Plus, como do Banco de Cadeira de Rodas. Estiveram presentes na cerimônia rotarianos, convidados e autoridades do distrito. Também foi empoçada a nova diretoria da Casa da Amizade. O presidente do bienio passado, Paulo Sintra Machado, falou das expectativas para o mandato do novo companheiro. A expectativa é muito grande, porque nós vamos continuar a fazer Rotary brilhar. Só que agora, a Rotary sendo um presente para o mundo. Espero que o Jorge, com certeza, vai dar continuidade nesse trabalho maravilhoso, que manter a família rotária unida em prol das famílias mais necessitadas da nossa cidade. Música 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 Música